Atenção, quando ela passa, seja na rua ou na balada É uma nave em cima da sessenta cilindrada Não pergunto pra mostrar o mato, o litoral na pé da barra O jeito dela anda, parou minha quebrada Atenção, quando ela passa, seja na rua ou na balada É uma nave em cima da sessenta cilindrada A outra é curta pra mostrar o mato, o litoral na pé da barra O jeito dela anda, parou minha quebrada O jeito dela anda, parou minha quebrada Ai, novinha, assim você me mata Ai, novinha, assim você me mata Chega a noite e ela se prepara Vestido da Cristian, deixa na sandália Deixa os homens malucos, essa é sua marca Ela é original, que não é pagar um pau Ser chamada de gostosa, pra ela é normal Ela para tudo, ela é passarela Ela quer passar, então deixa ela Ela para tudo, ela é passarela Ela quer passar, então deixa ela Tem que segurar ela quando vai no chão No seu cantinho chama a atenção A discretação se cega, nunca do cadão A sua mãe tá quando ela passa É hoje que eu bruto essa data Cinco minutos de derra, caiu no conto de fada Ai, novinha, assim você me mata Ai, novinha, assim você me mata De absurdo, de evokei pesada De um antigo, cheiro que exala Se for pousar pra playboy, com certeza ela é capa Ai, novinha, assim você me mata 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 Novinha, assim você me mata Obrigado.